Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tem que matar É, eles explodem Temos que matar Aaaaaah Tá quase matando o Ridley Eu acho Matou o Ridley, yes Você também morreu? Aaaaaah Tá fácil pra ninguém O que foi que ele me matou? Coração por favor, coração alguém! Não! Não me empurra pra ele não! Quero barril! NÃO! O que me matou? Acho que ele vai me meter junto. Caralho... Eu pego o barril pra jogar nele. Caralho... Vou dar um descanso! Me damos! Tudo moleque! Um deruva maior! Para, viado! Meu Deus! Vou morrer. Não acredito, eu morri, eu te matei. Eu já tô indo aí. Que isso?! Ele passou pelo escudo. O ataque. Ok, vamos lá. Toma! Ai! Caralho! Ah! 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 Morri mesmo. Morri. Ah! Ah! O ataque da garrinha é perigoso, hein? Não ficou congelado. Ah! 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 E aí Ai, galera! Já?! Já! Caralho, tem uma bomba ali! Como é que você deixaria de soltar essa porra? Ah, meu Deus! É o escudo, o escudo de traseiro óptico! Caralho! Ai, meu escudo já era! Não! Filha da puta! Não! O que é isso? Mata, o que?! Matou! Opa! Beleza! Ah, bombichu! Bombichu! Nããããããããããããããããããããã! Fui currido! Não, não, não! Vamo pegar alguém de um de aqui! É verdade... Meu Deus... Meu escudinho! Yoshi está com o escudo? Mas não protege em cima! Nem na frente! Ah! Quem foi? Eu, eu, eu! Não, deixa eu matar o viagem! Ih, rapaz! Deve também! Ah! 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 Fudeu! Fudeu! Não! Fudeu não! Fudeu não! Ah! Fudeu sim! Fudeu! Verdade! Vamos pra cá Charizard! Vem, bora! O cara ordenando o Charizard foi ó. Ah! Meu Deus! Um bicho suportado! Nooo! E aí! Charizard morreu! Beleza! Não! Bate no York, por favor! Tô tentando, né? Tô perrado! Beleza! Pula, pula! Pulei! 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 Aaaaaaah! Aaaaah, tou tentando! Aaaaaah! Pulei! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Yes! Acabou, não! Acabou, acabou, não! Tem rindo aí! Ele vai vir pra cá. Ai! Não! Pode dizer. Claro que tá. Oh! Atrás dele. Morri. Vamos, Mega Man! Oi! Tchó! Ih! NOOOOO! Eu peguei um pouco mais do que nós. NOOOOO! 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 Vou ter que vencer em 70 segundos, né? Muito! Caralho! Ok. Ah, rapaz. Uauh, 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 uauh! Pode ter que... SóGO! O buraco. Ah p***, brincadeira. Matamos o Header! Yes! Matou o Header! Matou o Header! Ih, você tá morrendo. Falta o Yoshi. No buraco! O BD tá pequeno. Vai, 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 vai! Que bom osMP tá podido? Por que ele morreu todo tempo? Acho que eu dei um smash na hora que ele tinha que ser lançado. Acho que o segredo era esse. Enfim, não quero saber porque já passamos, então vamos para esse próximo vídeo, beleza? Falou, valeu, tchau, fui!